Hoje eu vou levar vocês para conhecer um dos pontos turísticos aqui do Maranhão que é muito forte Que é a Lagoa do Caçó, é um ponto que foi recém descoberto E eu estou indo para lá e vocês vão me acompanhar nessa aventura de hoje Estou aqui em São Luís do Maranhão saindo daqui pegando o carro agora aqui mais ou menos por volta de 7h30 Vocês vão acompanhar todo o trajeto até chegar no Caçó Então eu vou mostrar mais essa beleza aqui da minha terra para vocês Vamos lá? Olha só, a gente vai pegar essa estrada no chão batido e tem mais um pouquinho de areia lá na frente A caminho da Lagoa, Lagoa do Caçó Música 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 Olha só, cheguei já aqui na Lagoa do Caçó, na pousada do Gaúcho, gente, olha que vista mais bonita Música Vejam, não foi tão fácil que a estrada não estava tão boa Mas já chegamos aqui na pousada do Caçó, mas já chegamos aqui na pousada do Gaúcho, vocês vão conferir imagens aí Um pouquinho da pousada do Caçó, um pouquinho da pousada do Caçó, uma pousada deliciosa, gente, na beira da Lagoa Ali, olha, tem vinhas lá no fundo da Lagoa, aqui tudo é espaço com quartos Mas assim, as atividades aqui, tem trilhas que a gente faz, né, ao redor da Lagoa e atividades no Lago, né, na Lagoa, na verdade Cayaque, stand-up Eu vou já mostrar pra vocês um pouquinho desse momento na Lagoa, que a gente navega e anda pelo Lagoa Olha que lindo Música 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 Quer relaxar? Música 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 E aí, gostaram de conhecer a Lagoa do Caçó? Eu finalizo esse vídeo aqui, mostrando pra vocês mais uma beleza aqui, quase que inexplorável do meu Maranhão Olha, deixo vocês com essa imagem bonita da Lagoa do Caçó Música 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 Música